Foi uma semana boa, curta, nesta preparação do jogo, mas a equipa da Atalanta é tão difícil de entender taticamente que os treinos foram um bocadinho mais confusos, porque é difícil eu dizer o que é que vai acontecer no jogo, porque a forma como o Mr. Gasperini prepara a equipa, a forma como o Derrum se joga de um lado, se joga de outro, o Copmeiner se joga na frente, se joga no meio campo, é completamente aleatório aquilo que vai acontecer, é difícil de perceber, que tornou a semana estranha, diferente, e onde eles tiveram que estar muito concentrados, porque vão enfrentar algo que não estão habituados, e isso às vezes é bom, foca os jogadores na tarefa, eles estão preocupados com o jogo da manhã, estão concentrados, não estão a pensar que estão em primeiro na Liga, porque não interessa nada estar em primeiro agora, interessa estar no fim, e queremos vencer o jogo, um jogo importante, o jogo em casa, onde o estádio vai estar cheio, mas temos que preparar, não só os jogadores, mas também os adeptos, de perceber que é muito difícil encontrar um momento de pressão contra esta equipa, e nós temos que ser muito inteligentes, e os adeptos vão ter que ter muita paciência, e teremos que saber lidar com todos os momentos do jogo, portanto, os jogadores tiveram uma semana mais complicada do que o habitual, porque vão defrontar uma equipa que não estão habituados a defrontar. O que para mim é difícil é tentar explicar aos meus jogadores aquela forma de jogar, porque é difícil de entender, e enquanto eu não conseguir explicar aos meus jogadores o que eles fazem em uma frase, eu não explico, não consigo explicar, e portanto, eu diria que é uma inspiração, mas primeiro eu tenho que perceber para poder passar aos meus jogadores. Amanhã vai ser um jogo divertido, e quando eu digo divertido, espero mesmo que seja divertido e que não seja um sofrimento a toda a hora, mas nós vamos ser uma melhor equipa amanhã, porque é uma equipa muito difícil de perceber, e se nós percebermos a Atalanta vai ser um passo muito bom na nossa equipa.